Mais uma opção de case, essa aqui é uma encomenda de um cliente, mas em dois, três dias consigo despachar pra você. Essa case, ela tem 83 centímetros, na medida interna dela, por 30 centímetros de espessura, aqui, e largura, perdão, e a espessura dela dá 8 centímetros. Uma case muito, muito barata mesmo, né, se a gente for pensar, pra essa opção de arma. Aqui você tem, você conta com quatro fechaduras, certo? Ó, o tipo da fechadura aqui, ela fecha aqui, trava aqui, são quatro fechaduras na parte de cá, e ela conta com quatro opções de você usar um cadeado, um lacre, alguma coisa nesse sentido. Então tá aqui mais uma opção de case que a gente tem disponível pra envio aí.